Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar aqui pra vocês que tem um Gmail como marcar uma mensagem como spam spam não é o presunto, porque também tem um presunto muito famoso chamado spam eu estou falando daquelas mensagens que são indesejáveis insistentes, que você vai ficar recebendo de forma repetida em seu Gmail você já não sabe mais o que fazer pra bloquear querendo lhe empurrar algum produto, alguma oferta são e-mails geralmente que não são nem de lojas são de pessoas que você não conhece e tiveram acesso com seu e-mail veja só, você acessa o seu Gmail na sua caixa de entrada, ou no social, promoções, atualizações vai ter lá um e-mail que você vem recebendo de forma recorrente é de alguém que você não conhece mesmo não se trata de alguma oferta de loja até mas é de pessoas querendo te oferecer pirâmide essas coisas então como é que você faz? vou dar um exemplo é no Gmail, viu? você abre esta mensagem aqui é só um exemplo e aqui no menu horizontal superior você vai denunciar como spam clicou aqui, pronto então, essa mensagem doravante vai passar a cair em spam é uma pasta aqui separada que você nem vai ver quando entrou este e-mail agora de vez em quando dê uma olhada na caixinha de spam marque todos que tiver lá talvez por engano tenha um ou outro que não seja que o próprio Google já marcou como spam mas, na regra aqui, estarão todos os spams spams são mensagens repetidas e indesejadas então, você marca aqui e exclui viu? então é isso aí boa sorte e sucesso para você que tem um Gmail se gostou aí, dá um like coisas de Ero se inscreve tudo de bom para vocês aí, viu? tá bom?